Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh, é o brinche, hein? Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Nananá, vai! Oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba CK, vai! Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Segurou? 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 Oi, então solta a batida a CK, então solta, então vá! E aí, CK, solta a batida aí de novo, vai vá! Que as meninas com pontinho na mente cantar que é do gordinho gostoso Oh, nananá, oh, nananá Oh, nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK, vai! Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Segurou? Segurou? Oi, então solta a batida a CK, então solta, então vá! E aí, CK, solta a batida aí de novo Guia meninas com pontinho na mente e cantar Quem é do gordinho gostoso Beijo no gordo